Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal e no vídeo de hoje eu quero estar trazendo para vocês um encontro de carro aqui na Porsche do Sul de Orlando. Eu trouxe a 6458, 6458 está ali e eu quero estar trazendo todos esses carros para vocês. E galera, desde já, caso vocês estejam gostando do conteúdo do canal, esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar com os amigos, que ajuda demais o canal a crescer. E eu só tenho a agradecer a força e audiência a todos. Então, vamos começar aqui, nós temos já um GTR R35, esse já é o facelift, que tem um para-choque diferente, com essas luzes de LED e também o farol também mudou. Bonito, muito bonito, rodas bossa, carro lindo, lindo, lindo. Aqui nós temos um R8 V10 Plus, né, azul, carro lindo. Trocou o volante, botou o volante, fibra de carbono, com os detalhes fibra de carbono foscas. Aqui nós temos mais um R8, mas esse já é o facelift, esse aqui é um tração traseira, amarelo, bonito. Aqui nós temos um... Esse daqui, na verdade, é um tração traseira também, só que da geração anterior, né, um B10 tração traseira. E aqui nós temos mais um 930. Turbo, né, 930 Turbo, então um carro que é raro de se ver, bem raro, e aqui nós temos vários no encontro, inclusive tem no outro vídeo, eu trouxe para vocês, tem um Slank Nose, esse é mais raro ainda. Aqui nós temos uma 458 Spyder, com as rodas vermelhas, ele colocou umas rodas grandes, vermelhas, a cor dele, né, é o Bianco Avos, interior vermelho e preto, volante de carbono, carro muito bonito. Não sei se eu sou muito fã das cores das rodas, não, mas é algo que se o dono está feliz é o que importa. E aqui nós temos uma Huracan, essa daqui é uma 610, né, traço 4. Ah, ele refez o interior, ó, ele mudou a costura toda do interior, ela não vem original assim, o banco é original, mas ele trocou o revestimento, roda vermelha também, então, muito, muito legal de se ver, ele pintou também aqui os detalhes do para-choque, botou uma asa de fibra de carbono, as rodas também aqui em volta são da Alpha One de fibra de carbono ali, legal, spoiler, lateral também, fibra de carbono, um monstro, um monstro. Agora, caramba, eu acho que será que a água, água do ar-condicionado? Eu acho que deve ser, condensação. Aqui nós temos uma, caramba, isso aqui é um Balloon White, que linda, 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 isso aqui é uma Huracan Evo, mas galera, essa cor é um Balloon White, é uma cor especial, né, essa daqui é uma Evo, tração nas quatro rodas, mas olha o quanto lindo esse Balloon White, é, lindo, 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 e essa cor é uma cor que é salgada, né, coisa de, se eu não me engano, custa coisa de quase 15 mil dólares na Lamborghini, nessas Huracans Evo, o interior, esse interior é o original da Evo, né, costura é um opcional também, lindo, 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 a tela nova da Evo, toda a costura branca, que configuração maravilhosa, toda linda, 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 chegando uma galharra do primeira geração Spider, faz um barulho, né, V10, é um barulho maravilhoso demais, que barulho lindo, olha, esse Balloon White, eu acho que é uma das cores minhas preferidas da Lamborghini, ele é muito perolizado, sabe, é porque a câmera às vezes não pega, mas ele é um, ele é um branco muito profundo, muito profundo e muito bonito, aqui nós temos uma Huracan primeira geração, mas esse é uma tração traseira só, né, então, o carro só tração traseira, amarelo, aí aqui nós temos uma Evo Spider, só que esse daqui também é uma tração traseira, e esse daqui é um prata fosco, caramba, bem diferente essa cor, bem diferente mesmo, esse prata fosco, então, é basicamente geração anterior e a geração atual, né, que é a Evo, só que isso daqui é uma Spider, e ali nós temos uma Huracan Evo tração nas quatro, que verde lindo, galera, caramba, é um verde metálico, mas que cor bonita, que verde, eu acho que, eu acho que o verde combina muito na Lamborghini, mas muito mesmo, sabe, cai muito bem, lindo, 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 tem os bancos mais confortáveis, costura verde, essas rodas também pretas, pretas, brilhosas, são lindas, tipo a pinça de freio verde, que configuração linda, 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 muito bonito, muito bom gosto, muito bom gosto, aqui nós temos uma galharra de primeira geração também Spider, esse daqui é um E-Gear, então um E-Gear ali, bonito, muito bonito, putz, que dó, ele pegou uma pedra gigante ali, que pena que dá, aqui nós temos uma Huracan Evo também tração traseira, agora ele colocou, eu andei nesse carro já, esse carro ficou para vender um bom tempo na Lamborghini aqui de Orlando, então, com os detalhes dele, isso aqui ele colocou depois, ela não tinha, e as rodas dela eram pratas, ele pintou de preto, mas uma Huracan Evo tração traseira, linda, 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 um monstro, realmente um monstro, ali chegando um 911 Turbo S991.2, lindo, muito bonito, a roda dele é do Exclusive, então bem legal de se ver, está aqui um amigo meu chegando com a 458 Speciale, já tem vídeo no canal com essa 458 Speciale, esse carro é lindo demais, galera, que carro realmente surreal, surreal demais de ver. E ali o Porsche, um Targa 992, muito show, muito show, chegando também uma 600LT e uma i8 ali atrás, então, muitos carros, muitos carros bonitos. E esse 992 Targa aqui é muito choc, que show, 600LT também, um azul muito bonito nessa 600LT, aqui ó, é, um azul muito bonito, muito bonito mesmo, de forma que o escapamento sai né, linda demais, aqui um i8 muito show, muito show mesmo. Aqui chegando uma 720S, um carro lindo também, e ali nós temos mais uma 458, mais uma 458 e também mais uma Huracan Evo, então lindo demais. Mais, se ver, mais uma 458, 458 é linda demais, que carro maravilhoso. Poço Porsche também, essa aqui é uma pinça vermelha, interior caramelo, então, bem, bem legal de se ver. Muito bonito, só que essa daqui tem as mesmas rodas que a minha, só que diamantada né, agora a Huracan Evo chegando, mais uma Huracan Evo prata, legal de se ver, e essa é uma atração prazer também, muito show, muito show mesmo. E aqui tá a 458, ó, pra nós compararmos com a configuração ali. Aliás, aquela ali também tá mais baixa, eu acho que ele deu uma baixada, porque tá na mesma, tá na mesma, eu acho que tá um pouquinho mais alta que a minha, mas bem de leve. Deixa aqui embaixo que configuração vocês acham mais bonita. o vermelho com pinça amarela e roda cinza, ou vocês iriam no vermelho com roda diamantada e pinça vermelha. Eu não preciso nem falar, porque eu gosto, vamos chegando aqui, um Turbo S 992, amarelo, Speed Yellow, eu acho que é a primeira vez que eu vejo um Speed Yellow até agora, bonito demais, muito bonito. E aqui eu acabei não gravando pra vocês, ó, olha essa 458. Ah, essa daqui é quase a mesma configuração da minha, só que nós temos a roda diamantada. Mas, interior caramelo né, volante caramelo também, carro lindo demais. Que carro lindo. Maravilhoso, as três ponteiras de escapamento, e aqui nós temos, caramba, isso aqui é uma GTC 4 Luso, galera, tá quente aqui, beleza não, aqui tem, é uma GTC 4 Luso, essa daqui é uma 7 Year Anniversary, então nada mais é que é o aniversário de 70 anos da Ferrari, então de 1947 a 2017, o que que ela fez? Ela fez, ela fez, uns carros, todos os modelos completamente diferenciados né, então você pode ver que essa, um LFA chegando, caramba, que surreal, e um Carreira GT também, que monstro, que monstro. Esse LFA é surreal né, e aqui nós temos mais uma Huracan Tração Traseira, que monstro. Então, como eu tava falando, isso aqui é uma GTC 4 Luso, então você pode ver que tem duas cores, olha, é verde com preto, e os opcionais dela são bem customizados, e nenhum carro, nenhuma GTC 4 Luso dessa pode ser igual, então é um carro bem exclusivo, sabe? E essa daqui também é uma V12, que é algo muito legal. Aqui nós temos um Bentley, Continental GT conversível né, isso aqui é um V8. Muito lindo, mas olha esse LFA aí galera, V10, um carro que faz um barulho surreal demais, que monstro, que monstro né, surreal demais, muito legal de se ver, muito legal. Então, quero ver se eu pego ali o, quero ver se eu pego ali o, o Carreira GT que chegou, porque o Carreira GT é, é um absurdo né. Onde é que o Carreira GT parou? E esse LFA aí, a rama, que monstro, que monstro. Ah, o Carreira GT tá ali. Vamos ali gravar o Carreira GT, porque Carreira GT é carro dos sonhos né. Galera, olha o Carreira GT, que carro maravilhoso, ele ainda trocou as rodas, botou as rodas da HRE, então carro lindo, roda da HRE preta, brilhosa, que carro maravilhoso. E elas são do mesmo dono né, na verdade, esse Carreira GT e o LFA, então que monstro, que monstro galera. Olha, olha o LFA, olha, eu acho o LFA muito legal, mas o Carreira GT pra mim é outro nível, um nível muito surreal. Olha os detalhes galera, dentro de tudo fibra de carbono sabe, então carro que 2004, mas um carro que, carro surreal, surreal realmente, dispensa qualquer tipo de comentários. Galera, foi isso pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, desde já eu só tenho a agradecer a força e a audiência a todos. Até o próximo vídeo, grande abraço.